E aí, tudo tranquilo? Vinicius Cardoso da Atualizo e hoje eu vou entrar num vídeo, num assunto bem polêmico. Caiu num golpe do Pix. Você é cliente caixa e caiu num golpe do Pix. Como rever o seu dinheiro? Existe como essa possibilidade? Eu tava dando uma estudada e realmente tem a possibilidade de você reter o seu dinheiro de volta. Agora, fim de ano, o que mais acontece são golpes. Familiares pegando teu telefone celular e dizendo que perdeu e tal, e que precisa que mande um Pix, o golpe do WhatsApp, Pix do Instagram, que a gente vê vários produtos com preços muito baratos, 40%, 60% de desconto, e a gente acaba entregando um Pix pra uma pessoa e aí descobre que eles roubaram o perfil do Instagram e tu caiu num golpe. Como a gente vai rever esse dinheiro? Como vai fazer? Existem duas maneiras, tá? Uma, que é uma cautela que o próprio banco faz na conta do cliente. Quando começa a entrar um monte de dinheiro na conta do cliente e acontece uma denúncia, eles bloqueiam o valor. E a pessoa vai lá e consegue rever o dinheiro caso for concretizado que foi uma fraude. Essa é uma maneira. E também existe um mecanismo especial de devolução que foi criado pelo Banco Central. Olha só. A Caixa faz parte do mecanismo especial de devolução de arranjo Pix, instituído pelo Banco Central que busca facilitar a recuperação de valores enviados do Pix em causa de fundada suspeita de fraude, golpe ou falha operacional. Por meio do novo mecanismo, a Caixa pode solicitar às instituições participantes do Pix a devolução de valores enviados na sua conta. Olha só. Funciona assim. No caso de suspeita de fraude ou golpe, após o acionamento da Caixa, a instituição que recebeu o crédito deve bloquear o valor disponível e devolvê-la em até 11 dias se comprovar da atividade regular. Como vai funcionar? Vamos supor que você é cliente de Caixa e você enviou um Pix para uma pessoa e descobriu que caiu num golpe. O que você faz? Você entra direto em contato com a Caixa, no chat, saque, qualquer telefone, porque a Caixa imediatamente entra em contato com a instituição que você fez o Pix e pede para bloquear o valor. Na mesma hora que você caiu. Porque a gente parar para pensar, a maioria acontece que eles fazem o Pix, acontece lá a transação, e eles recebem de várias pessoas, então às vezes acabam não vendo, e se for muito rápido você consegue conseguir o bloqueio. Depois que está o bloqueio, o que vai acontecer? Eles vão entrar em contato com o banco, verificar o porquê se realmente é. Depois que realmente foi detectado o banco, é obrigado a devolver esse dinheiro. Olha só. Para acionar o mecanismo por motivo de fraude ou golpe, ligue para 0800 726 0101 ou vá até uma agência da Caixa. Muito rápido. A devolução poderá ocorrer de forma parcial ou total, a depender da disponibilidade de valor da instituição acionada, e caso efetivada, poderá ser consultado o extrato da sua conta, o extrato do Pix. A Caixa também pode ser acionada por outras instituições em caso de suspeito de fraude no recebimento do Pix. O que acontece? Os bancos todos que utilizam o Pix se uniram para acabar com esse problema. Então, na mesma maneira, eles entram, eles acionam a outra instituição financeira muito rápida, e ela já bloqueia todo o valor que está na conta. Ah, deu problema? Pum, bloqueio. Qual é a diferença desse bloqueio para o bloqueio cautelar? É que o bloqueio cautelar tem que solicitar alguém, tem que solicitar para a instituição, é mais demorado. Esse é instantâneo. Na mesma hora que você pedir, a Caixa vai lá e bloqueia tudo o que tem na conta, e aí depois que vai se discutir. A pessoa que recebeu esse bloqueio vai ser intimada e ela vai ter que dizer que é ou não. Aí começa a discussão. Olha, se for comprovada atividade irregular, a Caixa realizará a devolução da instituição. Olha aqui. Caso não seja comprovada, a fraude de valor será desbloqueada em 7 dias. Já nos casos de falha operacional, quando a Caixa faz uma transição duplicada e o beneficiário recebe o valor em dobro, por exemplo, o pedido será atendido em 24 horas. Ao receber a solicitação de devolução do Pix e outra instituição por falha operacional, a Caixa devolve em até 2 dias, ou 1 dia. Importante, você será notificado sobre qualquer operação de bloqueio, débito ou crédito realizada na sua conta e poderá consultar o detalhamento via extrato Pix, tá? As regras de mecanismo especial são definidas e fiscalizadas pelo Banco Central e tornam o sistema mais seguro e eficiente para todos os usuários que estão participando do Pix. A condição para bloqueio e desbloqueio de valores, conta, decorrida, mecanismo especial, pode ser consultada na íntegra dos contratos de conta corrente pessoa física, pessoa jurídica. Vai aparecer ali que vai estar bloqueado ou desbloqueado ou vai entrar o valor. Então, assim, ó, aconteceu, você fez um problema, caiu no Pix, não fica se lamentando. Pega o telefone e já liga para o SAC, que é que nem é para o chat, eles não mandam ligar para o SAC, cada banco tem um jeito diferente de fazer esse tipo de mecanismo de devolução especial do Pix. Esse da Caixa pede para te ligar 0800 726001, liga, não reclama, só liga e já tenta bloquear o valor na hora. Que aí depois é você comprovar ali, ah, o Instagram foi roubado, você vai ter que ver meios de fazer esse tipo de justificativa do bloqueio e eles vão ter que devolver o teu dinheiro. Eu espero ter te ajudado e que eu tenha resolvido um pouco do problema que realmente eu também já caí, a minha esposa, que é um golpe Pix e é muito ruim. Eu não consegui rever que na época não tinha, eu nem sabia dessa possibilidade do mecanismo especial de devolução, com certeza eu poderia ter recebido o meu valor de volta. Mas o que serviu para mim de repente pode ser útil para ti, pode evitar essa fraude. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo aqui da atualiza. Valeu! Tchau!